Música Hora Viva, estamos mais uma vez no nosso universo programa Vibes do Leste, temos um tema bastante pertinente no detrás das carreiras de muitos artistas Queremos hoje saber se é melhor a carreira Há solo um em grupo E também infelizmente não se faz presente com os nossos queridos apresentadores Por questão de saúde Um beijão para ele e muita força Sim, também quero nos dizer para que vocês se inscrevam nos nossos redes sociais Youtube, Vibes do Leste Facebook, Vibes do Leste Instagram, Vibes do Leste Andes E também vou estar a saudar os nossos convidados Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Bem-vindos ao nosso programa Obrigado É um prazer ter nos aqui Boa tarde Nós temos um tema bastante pertinente no detrás da vossa carreira Queríamos saber se é melhor carreira a solo em grupo Começando com o Berit O que é que tu achas? Mas vou aqui dizer que acho que a carreira em grupo tem mais desvantagem que a carreira solo Justifico por quê? Porque trabalhar em grupo é meio complicado Tipo, nem todo mundo, nem sempre, nem todo grupo é entendendo E tem daquelas, daquelas negas que dão mais no duro Para estar lá no que os outros, sabe? Alguns só se penduram mais Mas, pá, tudo, desde que é uma família nunca deixa de ver Então, nem que, tipo, o que eu vi Vamos até passar, calma Aqui E o que eu vou lá O que eu vou lá Com a família Mas não vou aqui mentir que não existem as desvantagens que eu acabei aqui de dizer Existe, existe Mas nem por isso a gente vai cair Vamos não Chegar até lá Laptil, tem a abordagem Laptil, tem a abordagem Laptil, tem a abordagem Falar pra esse tema Carreira em grupo Por exemplo, nós Laptil somos todos Praticamente somos todos jovens da mesma comunidade Crescemos juntos Vimos a crescer todos nós Somos quase irmãos Então, a gente consegue A gente consegue gerir bem a nossa carreira Porque a carreira corre bem em grupo Quando o foco é mesmo Quando todos tem o mesmo foco Acho que todos terminam Trabalham bem Tem a mesma determinação O que acontece no nosso grupo? Tipo, temos todos a mesma determinação Tipo, foco é o mesmo O auge, a fama Então, a gente não aparece No vosso ponto de vista de ser artista É melhor a carreira só em grupo? Só no vosso ponto de vista? No vosso ponto de vista é mais em grupo Porque a gente só trabalha em grupo Tipo, uma pessoa do mesmo grupo Pode lançar um som Depois ele está investindo na carreira só Sim, mas pertencendo ao grupo Não quer dizer que essa pessoa Que está dentro do grupo Não pode fazer trabalho só Não pode Barito, desculpa Queríamos saber, por exemplo Quando alguém do grupo Decide de lançar uma música só Então, o que é que realmente vocês ficam pensando? Constante o meu grupo Eles deram suportado por aqui Nós, todos os lançamentos a solo Nos filhamos mesmo como uma família Está a ver? O marketing mesmo é feito Como é feito Os sonhos da gangue E aí é tudo nosso Tudo nosso Não é tipo Quando o assunto de pilha A gente mesmo se pilha Só que Eu acabei aqui de dizer A desvantagem Porque, velho Nós estamos aqui nessa caminhada E eu estou aqui Imaginemos que Três aqui somos um grupo Estás a ver? Sim Eu quero estar lá Como os niggas Estás a ver? Talvez ele só está comigo Porque é um amigo Mas o foco dele não é esse Estás a ver? É por aí onde eu estou Estás a falar Desvantagens Pode ser que o pensamento dele Não é o meu Eu quero estar lá E ele vai trabalhar Porque eu quero estar lá Vou me mudar no duro Para subir Estás a ver? Eu não estou aqui a dizer Porque não existe Tipo Há desvantagens Porque Não há união A união há sempre É sempre a união Mas, mano Quando eu quero Estás a ver? Quando eu quero Porque, velho Estamos aqui Estamos em grupo A gente faz uma atuação Cai 50 mil Estás a ver? E a gente faz a divisão E eu vou Faço uma atuação Cai mais 50 mil Que era dinheiro Para pagar o grupo Para meter óleo Estás a ver? Para meter óleo Eu não posso estar aqui A meter a mão no fogo Pelos mel Estão aqui no peito Mas eu não Tipo Eu acredito neles Como também Estou preparado Para o que vem Estás a ver? Por isso é que digo Há desvantagens Então Vou cá perguntar Para vocês Então Queria dizer que A gente pode estar no mesmo grupo Mas com um foco diferente Certo 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 Mas podem ser jogadores Em cada grupo Principalmente cá na banda Cá na banda Eu posso dizer que Há quem está no grupo Por ser uma vibe Atualmente Atualmente em Sauri Eu me queimei de grupo Não é jovem Eu também vou fazer Atualmente em Sauri Eu me queimei de grupo Não é jovem Quem não tem um grupo A bater Já mais policial Enquanto as ideias Por exemplo Vocês são um grupo E tem ideias diferentes Vocês não poderiam usar As suas ideias E tentar tornar ela uma só? Isso a chegar a um processo É isso que a gente faz Porque em grupos Entre grupos Ou membros É o mesmo grupo Mas o Perú Tu não desiste Não entendi bem a pergunta Não entendi bem a pergunta O mesmo grupo Tipo É possível vocês pegarem Vossas ideias E chegaram Ideias de todo mundo E chegaram a um consenso A uma só ideia Tipo Quando vocês chegam Com ideias diferentes É pá Vias vem Tá vendo? E isso só Deus sabe E é só Deus sabe Porque eu tô aqui Eu não tenho ideia Para com ele Mas um outro dia Eu posso ter Tá vendo? Então é só Deus sabe Eu não tô entendendo a pergunta Tipo Dentro do meu grupo Dentro do meu grupo Dentro do teu grupo Dentro do teu grupo Num grupo Vai ter sempre aquela De três pessoas Partilham a mesma ideia E tem uma sempre Que tu não aceita Não aceita E como é que Por exemplo Se todos concordarem Com a ideia do outro E a tua ideia do outro Concordada Como é que sente? Fica fora A melhor fica A maioria vence A melhor ideia fica Também a maioria vence Pode ser que não é a melhor ideia Mas se a maioria aceita A pergunta é a seguinte Se surgir ideia de três Do mesmo grupo E no mesmo grupo Surgirem dois com a um É com uma ideia Ah não Fale Quando só se você disse Você disse Não tem vez Que nós chegamos Com ideias diferentes Não Eu pensei que era Dois grupos assim Não Dentro do teu grupo Dentro do meu grupo Sim Se eu meter uma ideia Aqui Vamos fazer essa cena Se eu nega a vida Dizer Pau Essa cena Eu não acho Eu não acho Eu não acho certo Do outro museu Também não acho certo Tipo A gente vai entrar Um concesso De lhe fazer entender O que que Isso vai nos dar O que que vai gerir Tá sabe Até que ele entender Claro que ele vai aceitar A ideia Você tem que trazer Não é tipo de falência Fica fora Fica fora Porque você Tá vendo aí Desvantagens Coitado E quais são as desvantagens De seguir uma camara só As vantagens De seguir uma camara só Olha porque Tipo Você sozinho Não consegue se complicar Sabes Pode olhar no espelho E se ralhar Não existe Tá sabe Não existe Então Você tá sair calor Do tarde No sol Tá sabe Tá aí no raço Pra tá lá Tá aí no bufo De noite Você perde noite Por ver Você só comeu um pão seco Que te dão no estúdio Tá sabe Você não vai querer parar Porque tem muita luta Que você Desculpa Não querendo cortar A nossa conversa Vamos para a nossa Primeiríssima atuação De Lab 2 E depois Vamos voltar Para continuarmos realmente Sobre o nosso tema Porque é bastante pertinente Que Acontece Realmente No que tem As nossas carreiras artísticas Então vamos querer saber Mais a fundo Depois do intervalo Mas vamos Atuação Tenha uma bondade Sabes que também te amo E Quero que saibas Estarei sempre aqui Para ti O que sinto por ti Nem sei Eu nunca fui Boca pela água Mas hoje eu fiz essa serenata Para mostrar o quanto Podia Mas um dia Fui sem tirar foto Eu nunca fui Boca pela água Mas hoje eu fiz essa serenata Para mostrar o quanto Podia Mas um dia Fui sem tirar foto Por que? Mas eu espero que sinta-se o mesmo Ainda não existe um segredo Eu não quero que seja perfeito Eu só quero que seja muito verdadeiro Tendo em mente Isso é um bem verdadeiro Dá pra falar o que eu sinto por dentro Eu não quero que seja perfeito Eu só quero que seja muito verdadeiro E tu sabes que não há segredo Vem contigo Eu perdi o medo Já fiquei com tanta muda Mas sou contigo Agora eu tenho sossego Eu te amo E disso não nego Quero me queimar nesse teu fogo Bem acendo osqueiro De todos os homens Quero ser primeiro A te levar no altar Até o exame Inicio a cantar A celebrar Porque estamos a casar Eu vi bem Quero a ti Não quero mais ninguém Sou contigo Eu me sinto-se bem Então não ouve mais essa época Que querem estragar Não querem nosso bem Mas espero que saibas Que tu és o amor da minha vida Eu até nunca fui bem de palavra Mas outra vez que sou uma serenata Só pra te mostrar que eu toco e te amo Eu sei que estou capiando Mas eu toco bem teu corpo Te acercando teu barbo A verdade não é a doce Eu não sei o que fizés Pra deixar pan com esse moço Os teus olhos concentrados No meu rosto é tão forte Tão fofo Quando estés zoando Este beijo me deixa louco Teu corpo faz perder o foco Dentro do mundo não me encontrou Eu era um playa Dos playas A montaí desse quadro Mas contigo é diferente De uma montaí do meu beijo Eu nunca fui bom com a palavra Mas hoje eu fiz essa serenata Pra mostrar o quanto podia Mas um dia foi e se tira e volta Eu nunca fui bom com a palavra Mas hoje eu fiz essa serenata Pra mostrar o quanto podia Mas um dia foi e se tira e volta Eu sou um porquê Mas eu quero que sintas o mesmo Eu ganho a nossa existência grande Eu não quero que seja perfeito Eu só quero que seja muito verdadeiro Dentro do mundo eu sinto verdadeiro Tô por fora o que eu sinto por dentro Eu não quero que seja perfeito Eu só quero que seja muito por dentro Medio sabes que é muito porreiro Sinto bem que tu sinto é verdadeiro Só que ele vale mais que dinheiro Então vem e clamo Quero casar contigo esse ano Eu tenho a tua em todos os planos É intenso da forma que eu te amo No seu grau só me sinto mais como Tá contigo é perfeito Ora viva já voltamos do nosso curtíssimo intervalo Vamos aqui voltar em conversa com os nossos convidados Mais uma vez estamos de volta sobre a nossa conversa Queremos saber mais a fundo sobre a divisão do cachê Berit, o teu primeiro Como é? Epa Nessa caminhada Como ainda é o começo Ninguém pega Nunca chegou pra pegar e meter no bolso e fazer qualquer coisa A não ser os trabalhos a solo Se assim um de nós trabalhar solo e conseguir um cash Faz o meio Meto Tira com alguém O resto faz aquilo bem entender E quanto ao grupo Quando é um cash a gente mete num clave Numa party Gastamos o cash Pra que não Não haja cenas tipo De gênero Estás a ver? Sério É do igual modo do nosso lado Em termos de cachê Posso dizer que eu não sou bem a pessoa ideal pra falar sobre isso Porque a gente ainda não ganha muito Ainda não ganha com a música Mas Vamos A gente faz cenas que Somos remunerados de uma forma Mas que não é Pela música Não é pé no cachê Mas somos Agradecer De uma outra forma Certo É garantido que posteriormente Sejam ser remunerados É garantido E como A gente pode começar agora A gente ainda se sente Que não estamos ainda No momento certo pra isso Queremos ainda trabalhar mais Queremos Que as pessoas conheçam mais Expandido Se fosse pra cobrar A gente pode começar a cobrar hoje Amanhã E eu Eu queria a casa Eu quero saber se Como se diz Por que que normalmente Outros optam por seguir carreira Só Na maioria das partes Eu posso dizer que é a missão Pra mim é uma missão O Berito tá acabando na cabeça Será que eu vejo O Berito tá Bá na cabeça O Berito tá Bá na cabeça O Berito vive uma realidade diferente Ele se encontra no meio Como ele próprio tá dizendo Ele se encontra no meio De um grupo Que o foco Ou o destaque dos membros Não é igual deles Quer dizer que ele corre mais Tá se a ver Não, não é isso Ah, eu pude entender isso Não é isso Eu preferi disso Na desvantagem Um exemplo Tu estás aqui a meter Exemplos práticos Exemplos práticos Como a realidade Vé Não Segui, calma Segui carreira solo Nunca foi ganância Mano Esquece Tu estás comigo Nessa caminhada Tu preferi desistir Tu queres que eu desista Não Então eu vou seguir Não é ganância Mano Você que nunca quis trabalhar Até gerir fruto O que é que tu faz isso aí Calma, mano Não faz isso aí Não é sair Entende Você pausa Eu continuo Você decidiu parar Porque tipo Seguiste um outro foco Porque eu não te critiquei Muitos não saem Não é só sair Que saiu Porque é pá Viu Houve conflito Não Uns saem Porque acham Que não é aqui Deus mete cada set Tipo Dá seu talento Talvez o todo Não é aquele Você só Estava cumprir Calendário Era só um tempo Depois você desperta Toda vez Segui carreira solo Nunca foi ganância Mano Esquece Pode ser Eu te vará Compreendido Que a gente pode estar No mesmo grupo Mas com foco Diferente Mas esse foco Não separa Normalmente Normalmente Calma Vou aqui Vou aqui Vou referir As vantagens De trabalhar em grupo As vantagens De trabalhar em grupo É que Em grupo Você consegue Consegue Tipo Tem mais Consegue ter mais Estás a ver Porque estás a trabalhar Em família Estás a ver Estás a trabalhar Em família Tem muitas vantagens Mas trabalhar Também tem mais vantagens Que trabalhar em grupo Em grupo Tem desvantagens Quando é A forma de gerir Eu não vou aqui Eu não vou aqui Dizer que Tipo Eu não vou aqui Especular Você quer mais tudo pra não Não só Calma O Berito disse que você é Passou no você Acorda mais Com os outros Certo Isso não quer dizer Que ali É que é mesmo Um efeito Mesmo pra seguir Sozinho É verdade É verdade Mas Sim Mas Sim Estás a ver Sabe o que Mano Os meus Tipo Por exemplo Eu tô aqui Os meus Eu nunca vou desistir Quem cair Eu vou levantar Mais de três vezes E se eu cair Creio que os meus Também vão me levantar Mas se o Moniga me falar Bro Continua A minha não é Se eu vou seguir assim Eu tenho que basar Como também Eu vou apoiar A decisão do Moniga Se decidir Seguir assim Imagina que Estão numa caminhada Todos tem Tipo A mesma cena a fazer E você escolhe Aí tá Você separa Aí tá Ele vai seguir Ele vai seguir Tá sabendo As mangas É de seguir Carreira Ele vai seguir Porque viu Esse nigga se decidiu Basar Porque tava Nesse tempo Ele só tava Queimando o time Ele despertou Porque viu Ele viu Esse nigga é um obstáculo Vou sumir Mas na realidade É tudo natural Tudo acontecendo naturalmente Não é nada Tipo Ele está A tentar meter O lado do ego Tá sabendo Tipo Quem separa Sempre é o ego Não é isso Não é isso O Dizzy Ele explicou Numa entrevista Que eu Se separar Depois É porque Que a minha fé Tipo A minha fé Me olhou pra mim E me disse Puto Tu precisas dar mais de ti Já deixo mais de nós Tá sabendo Ele falaram Filho vai Faz o que Até eu sozinho Quando quiseres voltar Pra família Volta É natural Não é o ego Eles estavam metendo muito ego nisso É mais ego Por isso que o cara Principalmente quem é a angola É mais ego Mas calma Por exemplo Eu sou do vosso grupo Aí eu chego ao consenso E vocês me deem a permissão De eu seguir a carreira Como é que fica Essa situação Na boa É um item Tu faz na boa É isso como O que acontece Só que normalmente Só que normalmente Não sai assim Principalmente cá em Angola Tu não podes Tu não podes Estar aqui a referir Por um momento Estás a ver Sim Tu é que referir Por quem Pro Você tem que sair Calma Você quando quer sair Tens que sair Porque queres trabalhar Você não pode sair E pensar Em fazer mais sozinho Até você ter essa visão Em sair Fazer mais ou E lucrar mais E você está sendo ambicioso Você sabe o que está Se referindo Na ganância Entendo Entendo o que eu estou Quero te explicar Tu estás a caminhar Em grupo E os dois niggas Decidem parar E você segue Aí eu vou mostrar Uma coisa diferente É isso que eu estou Me referindo É isso que eu estou Me referindo Olha No meio da caminhada Estão todos aí Numa direção E você discorde Eu não discordo Você ponto Estão certo Estão certo Mas eu também estou Sinto porque É tipo Vê É isso que eu estou Te explicar Sair naturalmente Tipo Seguir a solo Quando Há Tipo Quando sentes Que estás acorrentado Com as niggas Os niggas falam Porra bro Nós sentimos que você É bom nisso Segue Nós vamos seguir É natural Mas quando todos Estão unidos Vamos subir Eu não digo Que em grupo Não vai subir Vai mesmo subir E de escolha onde Tá é feio Hoje ainda estão todos juntos Tá sabe Tá é feio Hoje ainda estão todos juntos E também não sou O tema é bastante É bastante profundo Se queremos afundar mais Não vamos terminar agora Tá feio Guardamos realmente Temos mais Mais do que se conversar Na próxima entrevista Ou na outra oportunidade Então vamos hoje Falar sobre o nosso painel É É Cato de saber Temos a rubrica Cérebro a trabalhar Cérebro? Cérebro a trabalhar Cérebro a trabalhar Cérebro Vamos cá fazer uma pergunta Que vai aparecer Meio fora do comum Mas É cérebro a trabalhar Bora Bora Queremos ver Bora Tipo Vou cá perguntar Vou começar com o Baurice É bem sabido Que o que se sabe Nunca se esquece A superdabilidade É isso Então vou cá perguntar O que é água? Água Digo Em poucas palavras Digo que a água É um líquido Muito importante Muito importante Para os seres vivos Para o mundo Você está a dizer isso E tu Tens como dizer O símbolo A tombo d'água A tombo d'água A tombo d'água Claro Já pensou Vou cá te perguntar Faço eu ou ela a pergunta Será que uma pode citar Algumas Disseminadas à primária? Algumas Disseminadas Da primária Da primária Certo Certo A primária A primária A primária A primária A primária A ciência da natureza Esquilçosa Já está Esquilçosa Educação moral e cívica Educação Pessoa e plástica Eu acho que é Certo Agora uma pergunta para todos Por que é um esqueleto humano? O que? O que é um esqueleto humano? Esqueleto humano? Porque Alguém só respondeu Porque o esqueleto Tá bom O esqueleto Pode ser O esqueleto é um conjunto de osso Que sustenta o corpo humano Ei Dizem o que? Nós só precisávamos do caminho Não sabia Eu só estava a espera Ele terminava Por que é que não sou voluntaria? Por isso que eu disse Prioridade a ele Eu sou me despertar Agora vou cá perguntar Uma pergunta Bastante pertinente Como se diz Qual é o órgão mais grande do corpo humano? O órgão mais grande do corpo humano? O órgão? Sim O órgão É o órgão ou o osso? Quem sabe o órgão? O órgão O órgão? Acho que é o fomão Porra, a dona mentira A mão me falhava Vai lá, diz o que você acha Que é o mais grande Porra, eu passo essa pergunta Coração não Não, o intestino grosso Intestino grosso O órgão mais grande do corpo É a perna A perna O órgão não são o que fica dentro O órgão não é só o que fica dentro Vamos chamar a prender aqui Vamos fechar o nosso programa Com a atuação do Berito Aqui no nosso palco de unidade Desculpa, Nento E também Pode mandar um beijinho Beijinhos vão para minha namorada Para minha mãe, para o meu pai Para meus irmãos Para todo mundo que me apoia Para mim, eu vou falar aqui no meu pai Para mim, eu vou falar aqui no meu pai Para mim, eu vou falar ali É a pernação do Elitepraze É a pernação do Elitepraze Elitepraze Facebook Elitepraze Instagram Elitepraze YouTube Elitepraze SanClaus É a pernação do Elitepraze O escalário É a pernação do Elitepraze Assim, eu não vou falar aqui no meu pai Tudo mas algo 다음 falaam Como foi Se一直 de fazer Do Elitepraze Emavia Apernação O que é isso? Eu sou rapper e pra mim fazer a primeira na track eu me inspirei em ti e quero ser umas palavras muito adicionais Pra mim também ter a coragem de continuar, porque a batalha aqui mesmo não é poca É muita batalha, mocota Não percebi Seu 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 Eu bebo, eu fumo, fumo e não posso te mentir Esse estresse da minha vida é o próprio motivo que eu me traiço aqui Nesse estado em que eu me encontro, eu te digo, mano, que isso não é normal É açúcar com fundo e com sal, com água com fundo e com cálido Cabrito, tô pensar que é boi, não fica aqui, mas tô pensar que foi Isso é doce, bebê Hoje eu vou limitar, chê, em pausa Lubrificam a olho, te becky, te be Me liga lá, os que bom Tá na história, mas aqui no AK Eu é bebê Sua cintura Sou suco, bebê, sou suco Sou suco, bebê, sou suco Batatinhas fritas 1, 2, 3, xe Tá brincando, já levei nota, te xe Tá metendo, tá tirando, tá metendo, tá brincando São paranoias Correira dizer que o flow não tá bom Eu sou preto não é beat Eu sou forte a minha voz Sei que oi só os que eu cantei, sou roxo Mas como assim se a Alessandra cantou Eu vou matar e adoro Qual era a com a efê, e fê, e fê? Eu o coi son Es como assim se a Alessandra canto Eu vou matar e adoro Qual era a com a efê, e fê, e fê, e fê, e fê? Eu o coi son Já le fez eu vou desprox. Cana banda Aqui é o berrito que manda Se quis ir em mim o pai na casa da mãe Joana Porque eu vou se mimar com a tua mãe Porque eu vou se mimar com a tua mãe Vai ver, vão te cortar a mesada Vai não estrago nada Quero mim, você me mar com a tua mãe Você me mar com a tua mãe Hoje eu vou lhe meter, che É um pausa, lubrificando o olho de becky Debe, a minha irmã é lá, o que tu tá na espalha, a minha casa Eu é bebê, sou a cintura Sou suco, bebê, sou suco Eu tenho um gude, tenho um chão, não tenho um prato Eu sou um prato, mas eu sou fã de molato Então tira uma coça, uma coça Eu sou quero as minha amITY Hoje eu tenho o momento que eleπει Hoje eu tenho os mesmos cabri Oomãe é� students que Jahren fosse sempre Vão estarão perdi O que é trip, é trip, o que é trip? Não me barres na minha queen Manique, morreu até comprar trip Investir na lingerie da minha vida Lebezinhos a batuta do ponto A vida não me jamais derrubar Pandela anda perdeu mais o sol Alaba Jurema, Leilonda, Walla Eu tava com danse o leão fraco Quando os bêbis lestes que não queriam ouvir minha mão Ai, bicharam do Uambu Ganançam e fochou com o Lubango Isso me fez canastra Feita aqui, tiquichando Tama, manda, foi de tudo Porque aqui, isso, isso não Não há ninguém Sangra, papá Sangra, mamá Sangra, papá Porque aqui, isso não Sangra, papá Sangra, mamá